Porra... Corre! Todo mundo pro B! Bumaça! Bumaça! Olha a bomba! Bombear! Fire in the hall! A bomba tá aqui! Vem, gente! Ah, vai que maluco! Cadê a puta, você? Segura esse flash! Essa puta! Por que não abre milha, cara? Fumas papas! Faltou a bomba, velho! Qual é o cara tá... Fudindo aqui... Mas tá 30 nessa... Ó! Bombe, bombe, bombe! Certeza? Não! Tem não! Certeza! 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 Fire in the hall! Certeza! Certeza! Cadê, Paulo? Não acei! Não acei as braba de novo! Não vai mandar do queijo pra mesão, não, né? Qual que é o queijo? Que é pra mesa grande! de queijo parmesão filha da 2 o cara ele foi 10 otário o quê foi 10 quilos que você tinha pegou aquela vez lá não chegou não pô não dá nem para entender o que vocês falam mano joga trair hard que é que eu faço o que a cara é conta fake board a conta filho você vai pegar o que não ganha venta mais sangue só por aí tem que fazer rapaz eu nem boto zp o cara nada meio vendo o couve recebeu a janela um morreu o cara vai ser beijo sem ver o cara olha o cara olha a bala meu Deus e os cara pergunta para me irritar cara pergunta mesmo a bosta toda hora essa porra é uma janela janela aí o cara vai tomar no outro já não é E aí o que eu tô tomando como nesse cara aí falou que botou três conta no mito aí ó foi esse cara aí ó Fala é o cara o cara é e é Você está na sala! Flash! Eu sei, cara. Bomba no arco! Poxa! Bomba desarmada! Segura essa granada! Claro que ganhamos! Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Ok, time! Vamos terminar isso e descansar! Não, mas existe. Então, olha. Eu tenho um notebook que tem SSD, viado. Flash! Tô matando ele. Tô por de bota na sala. Vai ver que você... Vem, vem bem aqui. Vem bem aqui, Bird. Ah, meu Deus do céu. Master Pro virou AWP, gente. Música Não, não é por aí. Música Vem, vem aqui, Bird. certeza para de conversar me pagaram o suficiente, então não se preocupe smoke flash smoke and bomb inside granada inside o quanto no pizza quer para me ensinar jogar traiu derrotar o walking o walking nem eu ganhei dele velho empatei com ele varandão viu varandão beleza ele me ouviu sim viu bugando o passe ele me ouviu sim deus tocando no coração mesmo esse cara é o pior de lá ta no a ta no b casa b bomba ris que venceu ta todo mundo a bomba plantada o 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